O que foi? O que foi? Você vem se arrastando, meu amor, que ele cobra, é? Homem, vá para lá. Ricardo, deixa o seu quarto mesmo, coisinha. Pô, Deus, eu estou com fome. Oxi, eu também. Quer que eu preparo alguma coisa? Quero. Só que eu não vou. Para você. Se acorde mais do que eu estava lá embaixo no fernácio, sem empregada não, acordei agora. E olha porque teve sorte, viu? O que isso está fazendo aqui no meio da casa, Tó? Me explique. Está fazendo o que isso aí, Tó? Hein, Tó? Tó? Não pode, né, menino? Pau que nasce torto, ele nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ele não vai, vai, vai. Domingo ele não vai, não, vai, vai, vai. Hoje tem, gente. Hoje eu vou tomar eslova com força. Gente, eu botei assim, para vocês verem a ordem que eu mais gosto. Começa por aqui, tá, gente? E a que eu mais gosto de todas é a frutas vermelhas. Depois eu de frutas vermelhas, eu gosto de maracujá. Depois de maracujá, do blue belly, que é aquela que é azulzinha, gente. Essa aqui é a que é azul. Uma delícia também essa aqui, gente. Depois é de kiwi e depois é de limão, gente. É, ó, essa, 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 essa é aí, sei lá, tudo assim. Ô, caramba, só para o negócio. Olha só, o que é isso? Nossa, gente. Nossa, gente. Homem. Olha o que eu faço. Tá com a cara de bicha? Tá com a cara de bicha? Tá com a cara de bicha? Oxe. O que é ele? Não posso fazer coisa mais não, é? Homem. Oxe. O que é? Sai de que noque. Me deixa aqui, tá. Quer tirar uma foto, uma pose bonita? Oxe. Vai sair, sair. O pobre quer mostrar que tem piscina em casa, repara. Porque tem um monte de canto para ela tirar foto, mas ela tem que virar para a piscina. A cidade mais bonita daqui é a piscina, não é, meu filho? A casa é bonita, mas a piscina é a mais que é a mais bonita. A pessoa só quer ficar bonita. Tira assim, olha. Deixa eu lexinar. Pega o telefone, vire para a parede branca e tira assim, olha. Oxe. Na parede branca? É sim, na parede branca. Olha aqui. Na parede branca não tem, não. Oxe, não tem, não. É só assim. Olha, cara, não sei, rapaz. Não, mas vou, vou tentar. Olha o que vai vir. Olha o que vai vir. Tá bom. Fiquem olhando, viu? Ela tá lá ainda. Eita, olha. Olha. Isso pra mostrar a piscina de fundo Olha Olha pra isso Você bota a mão na cintura Olha Olha, apontou pra isso Olha, apontou pra isso Olha, apontou Aí vai comentar Vamos tomar todas hoje Eita Apontou pra isso Cadê ela escolhendo um, olha Olha Eita, vou tomar uma agora no cabelo Olha, eita, olha Eita, olha Olha, foi, olha Ela ainda não me viu não Aqui, quando ela me vê, aqui Vocês vão ver O Bruno chegou, eu vou dar um susto Chegou Deixa eu ver como é que ele tá Deixa eu ver como ele tá Tá em carne e viva Bruno, rapaz Ainda tô procurando uma pose que empresta Tu tá o quê? Ainda tô procurando uma pose que eu não achei essa ainda Cadê as fotos? Saia! 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 Fica olhando uma pose que ela fez, gente Olha Olha como ela tirou a foto Não dá, ela botou o telefone assim, fez assim com o dedo, olha Olha Ainda tô procurando aí, que eu vou achar essa Olha Pra que esse dedo assim, hein? Pra mostrar a gente se louca que a gente É apaixonado O que eu disse a você? Até o dedo apontou Peraí, deixa ele vir ali Eu tô procurando uma pose que me... Eita, cai Vai cair na piscina Se cair você vai ver, você vai me dar óculos Você me dá óculos na hora Cadê, eu tô vendo a minha foto Tendo que apareça a cachoeira Oxi Meu É por isso que ela tava a hora mesmo Ela quer mostrar o negócio Eu quero mostrar a cachoeira dos tobinhos No ângulo dos golpes, né? Mas sair aqui só saia, meu, não saia Eu poderia sim eu Se ele derrubar as caras quando na piscina, né? Vai oxi Mas se eu pegar você... Eu vou ser ligado na mão Se ele derrubar as caras Ô, Ricardo Me derrubar aqui Gente, deixa eu passar algumas informações a vocês A primeira é que de hoje pra amanhã O pessoal da Slova vai entrar em contato com os ganhadores As pessoas que eu escolhi pra ganhar as Slovas Eles vão perguntar o endereço Tudo certinho pra poder levar pra vocês aí as Slovas Então, como eu escolhi na sexta, sábado e domingo Eles não trabalharam, mas só que hoje De hoje pra amanhã eles pedem o seu endereço aí Pelo seu direct Pra poder levar as Slovas na sua casa Segundo, como eu disse a vocês Que toda semana seria um influenciador de um estado Pra fazer essa mesma coisa que eu fiz Eu vou desafiar agora uma pessoa do Ceará Do Ceará pra poder fazer a mesma coisa que eu fiz E a minha escolhida é a dona do Cariri, Thaís e Deixeira Thaís, eu desafio você A escolher aí alguns seguidores seus Pra também ganhar a Slova aí em casa Slova e Taças Tá com você, Thaís Cadê? Ai! Sai! Deixa eu ver a foto Não, só foi a... Gente, ela fez um monte de poses e não fez nenhuma foto Olha Olha a que saiu Me dê isso, Tha Tha Tha